Borracha, quanto você acha que tá custando aqui um Xbox Series X e um Playstation 5 aqui no chão da Feira do Rolo? Tudo 2 reais, tem muita coisa, tem até uns DVDzinhos ali, ó. Quanto que é esse Resident aqui, pai? Ah, chama aqui o Ping Pong Play TV, ó. Playstation 2 aqui é pior que formiga, mano, tem em todo lugar. Quanto tá saindo, seu Mario World? De 5 contas, assim, não tem nada. Tem, né? Ô, rapaz, eu vi. Canária, nós estamos aqui no centro da Feira do Rolo de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Se você é novo no canal, dá essa força pra gente, compartilha, porque nós estamos na saga O Colecionador do Rio de Janeiro, pai. Confia. Eu mostrando a feira aqui, vários ângulos, vários detalhes, tem muita coisa, tem muito ambiente de qualidade, né? E tá saindo só aventura aqui, mano. Tô no meio da rua, o rapaz tá querendo passar aqui, ó, atrapalhando o fluxo aqui do rolê, ó. Ó, atrapalhando aqui o ciclista também, na frente dele. E bora lá, vamos continuar filmando a feira aqui, vamos ver o que a gente encontra aqui, ó. É, canalha, a gente tá ainda em busca do feijãozinho aqui, ó, que da hora. Bastante coisinha aqui na feira aqui. Não dá pra me detalhar muito, eu tô com a voz meio arroca, né, porque também não conheço nenhum vendedor, então não dá pra ficar zoando muito. Né, aqui no Rio de Janeiro, aqui, meio que eu tô numa maratona, tô bem corrido, né, porque eu tô indo nos lugares, tô dormindo bem pouco. Né, porque tem que aproveitar, então, tipo, é, a gente tá dormindo pouco e indo mais nos eventos e tudo mais. E tá sendo só emoção, acompanha aí as atividades aí do canal aí que tá show de bola. Achamos um monte de videogame aqui, ó. Bom dia, patrão, tudo bom? Como é que tá se... Bom, como é que tá essa força? A gente conhece, não conhece ninguém, cara. É, cara. Tudo bem? Tudo bom? Eu tô colecionador. É, ô, manda um salve pra nós, a gente tá gravando aqui, ó. Salve, rapaziada, seu nome? Besaliel. Besaliel, tamo junto aí, ó. Borracha do Rio de Janeiro aí, ó, botando a vida em perigo. Cara, acho que era bom que tu tava lá no Rio. É, cara, eu... Mas é ruim, o cabelo ajuda. Tem um que é de 5 conto aí na banca aí. Tem, né? Aí tá vendo aí. Cadê o drop? Drop falando de tacar porro? É, então. Um dia ele vai vir ainda, ele quer vir, mas não vê ainda. É, viu? Lucas, ó, tem um monte aqui. Se você ver algum interessante, você me dá um toque. Eu vou ficar aqui até duas horas. Olha que da hora. Olha os vinil, a banquinha do vinil ali. Rapaz, tudo dois reais aqui, ó. Tudo dois reais. Tem muita coisa. Tem até uns DVDzinhos ali, ó. Olha o tamanho da banca do DVD, mano. Você é doido, velho. Rapaz, tá vendendo tudo dois contos aqui, ó. Tem mais do outro lado também, ó. Os banques é grande. CD, DVD. Tem um monte de coisinha aqui, ó. Tudo dois contos na oportunidade, ó. O fogo é grande demais, mano. Olha que da hora, gente. Olha a coletânea do Resident Evil 5, mano. Tem uns outros joguinhos aqui. Tem um carro das Muhamba de qualidade passando ali também. Tem um joguinho de Super Nintendo. Um Mario Kart aqui. Doom. É, cara. Um Mario Kart. Um Killer. Um Mortal. Show de bola. Tem uns cabos ali. Show de bola. Deixa eu mostrar aqui esse Resident Evil. Tá lacrado, será, mano? Não é nada, cara. Olha, tá lacrado, mano. Edição de colecionador. Da hora, mano. Resident Evil 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Olha, vem uns 5 DVDs da série. Pra quem não sabe, eu sou fã de Resident Evil. Desses 5 aqui, né? Já nos 5 já virou loucura, mas... Da hora que... Hoje em dia nós temos Netflix, né? Ninguém quer mais, mano. Mas é da hora, né? Nem sabia que tinha essa edição aqui. Bonitinha. Quanto que é esse Resident aqui, pai? 30 conto? Olha aí, ó. 30 conto, ó. Resident Evil. Show de bola. Não tá caro, não, mano. São se levar os 5. Deixa eu colocar certinho aqui também, né? Olha aí, gente, ó. Um Sharp aqui, ó. Esse aqui é o verdadeiro. Esse aqui tá custando uns 150 conto que o rapaz tá pedindo, ó. E aí tem até uma câmera antiga aqui. Tem muita coisinha na feira, ó. Tem um bagulho lotado aqui, ó. Olha que da hora. Ó, tem um Atari aqui. Parece que tá pedindo 200 reais no Atari, que você encontrou, mas tá completinho. Né? Agora é show de bola, mano. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui. Esse videogame eu acho que não tem mais nada, ó. Tem uns PlayStation 2 aqui, ó. Uns Play 2. Tem uma raquete. Que bagulho doido que é esse aqui, mano? Esse aqui é um videogame também? É nada, galera. Esse aqui é um videogame? Eita, peste. Esse aqui parece que é um videogame, esse aqui, mano. Eita, peste. Esse videogame aqui é diferencial. Tem Power, Reset, Pause, Enter. Caramba, é um Play TV Ping Pong, mano. Esse é diferenciado no rolê, mano. Esse eu nunca tinha visto, mano. Não sei quanto que é, ó. Ah, aqui uns PlayStation 2. Tudo no estado de nervo, né? Com certeza. Sim ou com certeza? Você acha que esse PlayStation 2 tá no estado de nervo? É sim ou com certeza? Confia, pai. Ah, chama aqui um Ping Pong Play TV, ó. Esse é diferenciado, mano. Esse aqui é da hora, esse aí. Então, um PSP aqui. Esse PSP é de origem duvidosa, hein? Esse aqui é um PSP de origem duvidosa. Isso é diferenciado, ó. Aí tem umas coisinhas, tem uns DVDzinhos. Bom dia, patrão. Quanto que é esse Ping Pong aqui? 50 quanto? Da hora. Obrigado, desabençoe. Ó, gente. A feira, ó. Agora ela está aqui debaixo do viaduto aqui do negócio, mano. E aí, tipo, não tem limite, tá ligado? Porque o bagulho é a maior feira que isso aqui do Rio de Janeiro, mano. Ó, o bagulho. Tipo, nós já atravessamos isso aqui tudo. As duas paralelas. Lá do outro lado. As paralelas do outro lado. E aqui, ó, é aonde é debaixo do viaduto aqui, mano. Você é doido? Nós estamos andando hoje aqui, mano. O bagulho é da hora, mano. Vamos que vamos. Olha que da hora esse aqui, pai. Esse aqui lembra como se fosse aquele turbo drive, ó. Tem até retrovisorzinho. Esse aqui é maior. Esse aqui é diferenciado no rolê, hein, mano. Ó, ó. Olha que estrutura dele, ó. Esse aqui é diferenciado, hein, mano. Aí tem os outros mobinhos de qualidade aqui. Um abajur. Tem Playstation 2. Rapaz, Playstation 2 aqui é pior que formiga, mano. Tem em todo lugar. Quanto que é um desse aqui, pai? Quanto que é um desse aqui? 150. Tá funcionando? Não testei, não. Não testou. Esse aqui é dificinho de achar, hein, mano. Eu tenho os outros modelos dele. Tem uns 70, uns 80. É, uns 80. Ó, gente, 80 conto aqui, ó. É da hora. Esse aqui tem os outros mobinhos, os Playstation 2. Muita coisinha. Tem uns brinquedos aqui também, ó. Olha que da hora. Brinquedinhos, umas arminhas aqui também. O bagulho é da hora. Um monte de coisinha ali. Vou passar pra dentro do outro lado ali, ó. Vai ter uns vinil aqui, ó. Os bagulhinhos da hora. Acho que aqui é só vinil mesmo, ó. Tem muita coisinha também. Fala por coisa. Vou dar aqui pra galera ver, ó. E a gente tá aqui, ó. É, na feira aqui. O bagulho tá lotado de coisa, né. E, mano, o fluxo dos carros aqui não para, mano. Ó, pra você ver aqui, ó. Galera monta o bagulho na calçada aqui. E o bagulho ferve, mano. Ferve, mas ferve. Aí, tipo, você tá no coração do Rio de Janeiro. Não tem uma pessoa que não sabe onde fica a feira, tá ligado? Por quê? Porque tem muita coisa e fica no meio de uma das avenidas principais, né. Então, a gente tem aqui, tem bastante roupa, tem bastante coisa, né. A gente veio do outro lado da rua ali também, né. E é um ambiente super de boa, tá ligado? Super tranquilo. É, tô gostando pra caramba aqui, ó. Faz um ambiente de qualidade, ó. E tudo tem um pouco, mano. Casa, é cozinha, é material, é ferramenta. É... É da hora, mano. Tô curtindo pra caramba essa fase do 1 colecionador no Rio de Janeiro. Então, quem puder se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, mano. Isso vai ajudar demais, mano. Aí, ó. Ah. Os caras puxando aqui as bicicletas elétricas do Itaú, ó. É, caramba. Mas tamo aqui, ó, pertinho, ó. Tamo andando, tamo andando. Tamo no fluxo aqui, ó. As bicicletinhas elétricas aqui, ó. Ó que da hora. Só as bicicletinhas de qualidade, mano. É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Caraca. Só as maminhas de qualidade aqui, mano. Esses manualzinhos, é réplica ou é os verdadeiros? É réplica. É réplica, né. Isso. Também funciona do mesmo jeito. Funciona. Funciona do mesmo jeito. É papel, né. Tem que funcionar. Opa, uma bateria de tudo isso aqui, ó. Trezentos contas. Tá abaixo do mercado, hein. É, tá baratinho. Esse preço, pra mim, nem o preço. Nem o preço. É, você tá perdendo por causa da inflação, né. Aí não dá nada. Não, não. De cinco contas, assim, não tem nada. Nem nada. Ô, rapaz. Eu vim de lá de Carapicuíba, 477 km. Se eu falar que não tem nada. Tá bom, mano. Porra, mano. Não, mas se preocupa não. No ano que vem eu volto. Quanto sai uma mega key dessa aqui sua? Essa aqui é diferenciada no rolê. Puta, porque é pra mim. Ele vai falar caro pra porra, mano. Eu tô pedindo cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Não, tá na média. Inclusive, é só os idiotas perguntam o preço, né. Tá marcado cento e cinquenta. Cara, aí tá marcado o preço. Eu fui perguntar, mano. Caramba. Tá show de bola aqui, mano. Irmão, obrigado. Deus abençoe. Desculpa uma coisa da bagunça aí. Tamo junto aí, pai. É nóis, cara. Vai lá no encontro, né? Vou lá no encontro lá do Canal 3, lá. Daqui a pouquinho. E joga aqui, ó. Vai vendo. Tchau. Tchau. Ela vem aqui do outro lado. Aqui, ó. Tem bastante coisinha, mano. Mas eu gostei. Tô gostando da feira aqui. E outra. O respeito aqui também. A galera respeita muito. Às vezes você tropeça, esbarra. Pisa no pé de alguém. O pessoal olha pra sua cara e pede desculpa. Foi sem querer. Né? E tem bastante coisinha, mano. Tem uns quadros legais ali também. É bem diferenciado a feira, tá ligado? Isso que é legal. Você mostrar essa variedade. Esse porta-CD aqui eu achei diferenciado no rolê, mano. Esse porta-CD aqui é... Pena que ninguém usa mais CD, né? Mas... Portinho. Portinho CD. Show de bola. Tem muita coisa. Esse bonézinho. Faz fila aí. Faz fila aí. Faz fila aí. Faz fila. Da hora, da hora. Tem até uns quadros aqui, ó. O cara quer colocar uns quadros pra sinalizar. Casa de máquinas. Risco de choque. Hidrante. Não fume. Saída. Cobertura. Seta. Pô, legal isso aí, mano. As plaquinhas de indicação e sinalização, né? Bem legal, bem interessante. Só que de videogame eu tô achando pouca coisa. Videogame já bem pouquinho também. Mas é o legal que tá pra mostrar as variedades, né? Da feira, mano. As feiras aqui do Rio de Janeiro tem muito, mas muito mais coisa do que as feiras de São Paulo, mano. Isso é uma das coisas que eu pude perceber. Né? Vai ser até mais barato algumas coisinhas. Bom dia, patrão. Bom dia. Com joguinhos de Playstation 2 aqui, ó. Bastante coisinha de Playstation 2. Quanto tá saindo o seu Mario World? Ai, gente, ó. O Mario World aqui. Da hora. Quanto sai? 70 conto. E essa outra? Sim. Yoshi Safari. Esse jogo aqui eu não conhecia, não, mano. Yoshi Safari. Ó, o controlezinho de Saturn ali. Está de nervo, né? Mas tá aí, ó. Ó, um Nintendinho. E tem mais aqui. Obrigado. Olha aí, canário, ó. Achamos aqui uma caixa de Playstation 5. Rapaz, tá pedindo 40 conto nas duas caixas aqui, ó. É o Playstation 5, né? Tá meio rasgado aqui, ó. Mas na parte da frente aqui, né? Que é a principal. Tá tudo inteiro, ó. 40 conto, ó. 40 conto nas duas? Tá péssimo, mano. O Black Friday já passou, já, pai. Pô, da hora que os carros aqui eu não paro de passar, não, mano. Aqui, ó, o fluxo é constante, ó. Pega a visão, ó. Aqui. E vem com os manualzinhos. Assim, mano, eu tô aqui no Rio de Janeiro, né? Não dá pra mim levar. Tá ligado? Tipo, ó. Pô, 40 reais. Sai 20 conto, cara. Ó a oportunidade boa. É. Mas como é que eu vou carregar isso aqui pra São Paulo? Não dá, né, mano? Não tem condições. Rapaz, é porque eu moro lá em São Paulo, se não eu levava. É, pra botar na bolsa. Nossa, aí não tem bolsa pra isso aí, não, mano. É que eu já tô com a mala cheia, aí eu falei, vai, isso aí não vai dar, mano. Mas, pô, da hora, a oportunidade tá boa, mano. Para mais videogames de origem duvidosa que visam botar a minha vida em perigo no Rio de Janeiro, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer borracha, porque nós vamos ao encontro do mais raro. Veja os últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.